Pega na minha cintura e aperta se entender Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou a sua liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de mulher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena, parceira, menina, grejeira do interior De cabelos queimados pelo sol, porque eu não chamei do teu cabelo Fiz essa brincadeira, me estima os cabelos e falante de amor Terra quente, setenta, chuva caindo, sou eu E molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, perdeu Pega na minha cintura e aperta se entender Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou a sua liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de mulher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena, parceira, menina, grejeira do interior De cabelos queimados pelo sol, porque eu não chamei do teu cabelo Fiz essa brincadeira, me estima os cabelos e falante de amor Terra quente, setenta, chuva caindo, sou eu E molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, perdeu Terra quente, setenta, chuva caindo, sou eu E molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, perdeu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, perdeu De menina, mulher, o que você quiser Faz e pega, mas não queda, mas chacoaia e nada rama A nós balança, mas não cai, faz e agrava e pão de cama A de popô, nós não tem nada, só a cara de coitado Vai se fingir de deidão, pra poder mamar deitar Osso duro de rolê, somos nós aqui do mato Tomando cachaça, pôe, comendo ovo de pata Capinando a nossa roça, tocando o boi na invernada Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada A de invernada, mas não queda, mas chacoaia e não derrama A nós balança, mas não cai, faz e agrava e pão de cama A de popô, nós não tem nada, só a cara de coitado Vai se fingir de deidão, pra poder mamar deitar É de baixo lugar É de baixo lugar Amor, esse cara que embala, que é de baixo lugar Tô querendo isso, amor, tá aqui todo o país É gostoso, é tão bom, ser feliz, é tão fácil Tocar minha linda mitis, teu molejo, teu gosto, teu tom Requebrando as cadeiras, coração, faz um tom É de baixo lugar 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 Amor, esse cara que embala, que é de baixo lugar É de baixo lugar Amor, esse cara que embala, que é de baixo lugar Amor, esse cara que embala, que é de baixo lugar 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 Envolvendo quem ouve Meu sonco é só todos os talentos A cada tum-tum tem pra todos O doce dançar e não tem novo Tem velho, virando menina Debaixo lugar Debaixo lugar, debaixo do cacho Debaixo lugar, debaixo do cacho